Essa saia perfeita, tia que tem da marca da Lucidense, ela tem um toque, uma sarja com elasticidade, como é um jeans com elasticidade, com essa estampa super bacana, articulada, elementos geométricos, e o beijo vai colocar uma frente que é uma caneta super em alta, que vai ficar muito aplicada. Ela tem a modelagem dela levemente vazia, ela é mais estruturada, na parte que se desce e a delineada é mais estruturada, na parte que ela é retida, tem o somente bem, tem o somente e o somente, tem o somente, tem o somente, tem o somente, com a matinha, tem a sensibilidade, para bater muito essa saia para usar e para arrumar bem.